Que chance você poderia ter contra mim? Contemplem uma verdadeira Mestra das Lóminas! Sintam o toque gélido da derrota! Replicar! Sintam a fúria de mil lâminas! Detonar! Animar! Contemplem uma verdadeira Mestra das Lôminas! Replicar! Detonar! Considere isso uma aula de luta de espadas! Animar! Eu dou a vocês uma chance de alcançarem a glória e vocês... Contemplem uma verdadeira Mestra das Lôminas! Replicar! Estar fora de alcance! Detonar! Preciso chegar mais perto! Considere isso uma aula de luta de espadas! Estar fora de alcance! Preciso chegar mais perto! Animar! Eu preciso... Me render! Opel. Aятно! Ailaria! Profissor de Lávia!